Eu sou da feira onde a Maria é santa E se a cantaram mal, espantas canta, disseram-me assim Se é a arte que te comanda, não te imponhas barreiras e supera o teu fim Eu vim a ver se vidava, para sair dessa redoma combalida de saudade Que me aprisionava, nessa retórica assumida de ficar preso pela metade E à nora em toda esta estrada, por onde cruzei os caminhos da mediocridade Vejo agora prismas novos com alentos, sem impostos Nesses tempos onde posto foram os olhos de acordar Subi as guimbras com fé, para a conquista do castelo com o elixir da fonte E em rota pé, passei com esse olhar de novo Todo o mundo se é gigante e me brilhanta no encontro Por onde vou, não sei onde estou Tentei ser mais Por onde vou, não sei onde estou Tentei ser mais E fugir para o encontro sincero Para que sempre tenha um ponto zero Para que sempre tenha um ponto eterno Nesse caminho de renovar o que eu quero E eu já não espero pelo que possa vir Se o posso construir para evoluir Quanto a ficar ou ouvir o que devia seguir Se tu me seguires a mim é certo que não vou deixar cair São escolhas sem retorno Notas isso pelo peso do meu ombro Notas isso pelo silêncio do meu choro E sobretudo pelo brilho no meu rosto Porque as saudades são vividas em segredo E os segredos são do eterno sem medo E o medo é o infinito do zelo De fazer valer a pena a evolução do ser pelo E querer mais do que um futuro A ver morrer sendo velho e sem história Por onde vou, não sei onde estou Tentei ser mais Por onde vou, não sei onde estou Tentei ser mais Por onde vou, não sei onde estou Tentei ser mais Tentei ser mais